Fala galera, bem-vindos ao canal Golzaço. A gente está chegando hoje com o dia da Copa do Brasil 2021. Quem não for inscrito no canal, se inscreve agora e dá uma força pra gente. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Com seis conquistas, o Grêmio tem cinco. O atual campeão é o Palmeiras. Em relação à transmissão, a Copa do Brasil pertence ao Grupo Globo de Telecomunicações, que passa a competição em TV aberta na TV Globo, em TV fechada no Sport TV, em Pay Per View no Premiere e alguns jogos também são exibidos através da plataforma Globosport.com pela internet. Pra 2021, tivemos uma pequena mudança no regulamento da Copa do Brasil. A competição que antes tinha 91 equipes, ganhará mais uma e fechará em 92. Outra mudança também é em relação aos clubes que entravam diretamente nas oitavas de finais. Divido a mudança do regulamento da Sul-Americana, a Copa do Brasil também teve o seu modificado. E agora, essas equipes entrarão na terceira fase. Que são as equipes brasileiras que estão na Libertadores, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e Atlético Mineiro. O campeão da Copa do Nordeste, Ceará Esporting Clube. O campeão da Copa Verde, o Brasiliense. O campeão da Série B. E pra fechar os 12, o nono colocado do Brasileirão, Clube Atlético Paranaense. Antes, essas equipes entravam nas oitavas de finais. Pra essa edição, todas entraram na terceira fase. A Copa do Brasil tem na sua primeira fase 80 clubes. Esses 80 clubes têm na primeira fase um confronto de mata. Apenas um jogo, partida única, na casa do pior ranqueado. Quem joga fora, o melhor ranqueado, leva a vantagem do empate. Avançam 40 clubes. Esses jogam a segunda fase, também em confronto único. Um mata. Pra essa segunda fase, existe um sorteio pra saber onde será o jogo. E não existe vantagem de empate. Acabam empatado, a decisão será decidida nos pênaltis. Após isso, os 20 clubes se juntam aos 12 já citados e farão a terceira fase. A partir daí, joga os de ida e volta. E assim vai seguindo até o final da competição. Oitava de finais, também em ida e volta. Quarta de finais, semifinal e a grande final. A Copa do Brasil também tem por característica uma grande premiação para os participantes. Na primeira fase, pra jogar apenas um jogo, a premiação varia de 560 mil para os clubes do Grupo 3, que são os clubes que não estão na Série A do Brasileirão, até 1 milhão e 150 mil para os 15 melhores ranqueados, de acordo com o ranking da CBF. Na segunda fase, também pra um jogo, essa premiação varia de 675 mil até 1 milhão e 350 mil. Na terceira fase, todos os times ganham igual. A cota de 1 milhão e 700 mil. Oitava de finais, 2 milhões e 700 mil. Quarta de finais, 3 milhões e 450 mil. E assim chega até a grande final. No total, o campeão pode receber na casa de 60 milhões para disputar a Copa do Brasil. Nessa primeira fase, teremos grandes clubes do futebol brasileiro. O Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, entre outros. A gente vai destacar aqui alguns confrontos. O Corinthians entra em campo para jogar contra o Salgueiro, no interior de Pernambuco. Já o Botafogo vai até o Maranhão enfrentar o Motoclube. O Bahia, joga contra o Campinense em Campina Grande. O Cruzeiro, vai até Roraima enfrentar o São Raimundo. A sensação do futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino, vai até Mirassol enfrentar o time da casa. Já a Fortaleza, vai até Caxias enfrentar o Caxias. O Vasco, vai até Poços de Caldas enfrentar o Caldense. E o Atlético-Guaniense, vai até o Acre enfrentar o Galvez. Se você gostou do guia, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve que vai ajudar a gente demais. Sigam também o Golzaço no Instagram, arroba golzaço. E até o próximo vídeo.